Música Olá amigos, tudo certo com vocês? Bem meu queridos hoje trago a atualização da batalha entre Megalodonte contra Titano boa, bem vamos a luta deixe o seu like, e vamos ao vídeo. Carcharocles, ou Carcharodon, Megalodon, também denominado Megalodonte ou Tubarão Branco Gigante, foi uma espécie de tubarão gigante que viveu entre 23 e 2,6 milhões de anos atrás no período Mioceno no Oceano Pacífico. Os dentes são em muitos aspectos similares aos do tubarão branco atual, Carcharodon ou Carcharias, mas com um tamanho que pode superar os 17 centímetros de comprimento, pelo que se pode considerar a existência de um estreito parentesco entre as espécies. No entanto, alguns investigadores opinam que as similitudes entre os dentes de ambos os animais são produto de um processo de evolução convergente. Por causa de seus grandes dentes que o nomearam Megalodonte que significa dente enorme. O tamanho desta criatura era entre 17 e 24 metros, com uma massa que podia chegar às 50 a 60 toneladas. Em algumas primeiras reconstituições ultrapassadas, possuíam comprimentos que podiam chegar aos 30 metros, mas sabe-se hoje que o Megalodonte provavelmente não ultrapassava os 24 metros. Em 1995, foi feita uma proposta para mover a espécie para um novo gênero, Carcharocles. Esta questão ainda não está de todo resolvida. Muitos paleontólogos defendem a inclusão no gênero Carcharocles, que inclui outras três espécies, enquanto outros mantêm a conexão com o tubarão branco e incluem ambos os animais no gênero Carcharobon. Os defensores de Carcharocles opinam que o ancestral mais provável do Megalodonte foi a espécie ou todos os oblicuos, do Ioceno, enquanto o tubarão branco descenderia da espécie Isurusastalis. Acredita-se que os megalodontes adultos se alimentavam de baleias e que se extinguiram quando os mares polares se tornaram demasiado frios para sua sobrevivência, permitindo que as baleias pudessem prosperar durante o verão. O Megalodonte como vocês sabem foi um tubarão com proporções gigantescas, medindo entre 17 a 24 metros, seu peso poderia chegar entre 50 a 60 toneladas, sua mordida poderia alcançar até 23, toneladas de pressão e esmagando praticamente qualquer coisa. Sua força poderia superar as 35 toneladas de força, devorando baleia, tubarões, tartarugas e mamíferos. Agora vamos às suas pontuações. Resistência, extremamente alta, se acaso a Titanoboa pudesse se enrolar no Megalodonte, era só um Megalodonte, se debater violentamente no caso não seria grande problema, ele conseguiria escapar com 77% de chances. Força, sua mordida alcançaria até 20 toneladas. Velocidade, acima de 25 km por hora. Dano, poderia destruir a Titanoboa, facilmente, pois a boca do Megalodonte tem mais de 2 metros, e o corpo da Titanoboa possui 1 metro e meio de espessura, seria fácil demais ele colocar os seus dentes, e assim encerrando a luta. Classificação, o Megalodonte chegaria à categoria S, o que significaria classe superior, ele é várias vezes mais poderoso e forte que o Tiranossauro Rex. Agora vamos falar da gigantesca serpente a Titanoboa. Fósseis de Titanoboa foram encontrados na formação C-region, e datam de cerca de 58 a 60 milhões de anos atrás. A serpente gigante viveu durante a época do Paleoceno Médio ao final do Paleoceno, um período de 10 milhões de anos imediatamente após o evento de extinção Cretáceo-Paleógeno. A única espécie conhecida é Titanoboa serregionensis, a maior cobra já descoberta, que suplantou o detentor do recorde anterior, Gigantopes. O nome Titanoboa significa boa titânica. O epíteto serregionensis da espécie refere à mina de carvão de serregion e à formação de serregion, em que os fósseis foram encontrados. Ao comparar os tamanhos e formas de suas vértebras fossilizadas com as existentes, os pesquisadores estimaram que os maiores indivíduos de T-C-regionensis encontraram um comprimento total em torno de 12,8 m, 42 pés, e pesavam cerca de 1.135 kg, 2.500 lb, 1 e 12 toneladas longas 1 e 25 toneladas curtas. Em 2009, os fósseis de 28 indivíduos de T-C-regionensis foram encontrados na formação serregion das minas de carvão de serregion em Laguágera, Colômbia. Antes desta descoberta, poucos fósseis de vertebrados do período Paleoceno haviam sido encontrados em antigos ambientes tropicais da América do Sul. A cobra foi descoberta em uma expedição por uma equipe de cientistas internacionais liderada por Jonathan Blosh, um paleontólogo de vertebrados da Universidade da Flórida, e Carlos Jaramillo, um paleobotânico do Instituto de Pesquisa Tropicals Mitzonia no Panamá. O nome Titanoboa significa boa titânica. O epíteto serregionensis da espécie refere à mina de carvão de serregion e à formação de serregion em que os fósseis foram encontrados. Titanoboa habitou a primeira floresta neotropical registrada no mundo. Compartilhou seu ecossistema com grandes crocodilo morta e grandes tartarugas, que podem ter servido como alimento para a cobra gigante. A paleogeografia do Paleoceno Superior era uma área abrigada de pantanos paralelos, costeiros, abrigada pelos emergentes montes Guajira no oeste e a subida da atual serrania Delperijá no leste, com uma conexão aberta com o Proto-Caribenho. O Norte. Nesse ambiente, as samambaias tropicais aquáticas do gênero salvinha floresceram, como evidenciam os fósseis encontrados em serregion, a formação Bogotá e a formação Palermo. Resumo, seu tamanho chegava aos 15 metros de comprimento, seu peso ultrapassava os mil quilos, sua força era muito forte, podendo chegar a 180 quilos por polegadas, poderia até mesmo matar um tiranossauro rex. Agora vamos aos pontos totais. Megalodonte. Força 80, peso 30, velocidade 13, agressividade 10, inteligência 12, tamanho 50, resistência 20, pontuação total 215. Agora vamos aos dados da Titanoboa. Força 10, velocidade 15, dano 16, agressividade 9, peso 8, inteligência 5, resistência 9, tamanho 13, pontuação máxima atingida 85. Antes de dar o resultado as chances de uma serpente gigantesca ganha do maior peixe carnívoro que já viveu ou que ainda pode existir e cerca de 5% vencedor da batalha de hoje em Megalodonte. Motivo se acaso a Titanoboa conseguisse escapar da mandíbula do Megalodonte e se enrolasse nele. Era só um Megalodonte se debater violentamente, e depois corta a Titanoboa ao meio com seus dentes forte, e assim encerrando a luta. Obrigado por assistir, até o nosso próximo encontro, fiquem com Deus.